5 coisas que você deve fazer antes do fim do mundo 1. Abrir seu coração Amor, antes do fim do mundo eu tenho que te contar uma coisa muito importante Não importa o que você tem pra dizer, amor O que importa é que estamos juntos Fui eu que comi seu podinho semana passada Sua fatia 2. Tirar uma foto 3. Se arrepender dos seus pecados É o apocalipse, cara! O que a gente faz? Por que você fez isso? Oh meu Deus, você tem razão! Como eu estou arrependido? Mas que filho da... 4. Mande seu chefe para aquele lugar Escuta aqui, ô chefe Já tá na hora de você ir pro abrigo antibombas O mundo vai acabar É, eu já sei, eu já tô indo Enquanto isso você fica aqui, termina todo aquele relatório ali Mas chefe, é o fim do... Tá legal, chefe 5. Passar seus últimos segundos com quem você ama Eu sempre vou te amar Olá, internet! Dia 11 de outubro estreia o filme É o Fim Com James Frankel, Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robson Além de Michael Cera e Emma Watson E todos eles interpretando eles mesmos É uma comédia muito irada que fala sobre o fim do mundo Sério, você tem que clicar na descrição do vídeo e ver o trailer desse filme Aproveita também e curte a fanpage Lembre-se, o filme estreia no dia 11 de outubro Não perca! Ah... Jesus?